Oi, irmãs, tudo bom com vocês? Ah, e eu tô bom, gente. Mais ou menos, aliás. Conheci hoje virado na cadela, montado na magia. Ai, fubá do céu. O canal parece que não tá crescendo. Na verdade, tá crescendo, mas parece que tá crescendo devagar agora. Então, o que que eu decidi? Hoje eu vim aqui trazer uma simpatia pra trazer inscrito pro canal. Tô me sentindo o pai fubá da pituca queimada. Na verdade, fubá, essa simpatia é pra atrair a pessoa amada. Mas quer mais amor que eu sinto por vocês? Eu não sei o que que eu faço pra agradar vocês mais. Então é amor, sim. Eu vou atrair vocês pra cá. Quando eu era criança, eu vivia fazendo simpatia. Fubá do céu, vocês faziam também? Mas pergunte se funcionou. Tô aqui pobre, solteiro e devendo pra Deus e o mundo. Mas às vezes era farta de fé, né, fubá? Mas agora, hoje, eu tenho fé que eu vou trazer inscrito pra esse canal. Mas antes de vocês aprenderem essa simpatia milagreira, se inscreva nesse canal, fubá do céu. Não seja coração peludo. Agora você que tá assistindo de clandestino e não se inscreveu ainda, essa simpatia é pra você, viu? Se vocês não se inscrevem pelo amor, vocês vão se inscrever pelo tambor. Mas que bom se inscrever, vocês vão. Ai, queridos, pai. Mas vamos fazer, fubá. Já tô aqui fazendo, o que eu posso fazer? Diz que não pode cortar a simpatia no meio, né? É uma corrente. Se vocês pararem de assistir esse vídeo agora na metade, também é uma corrente cortada, viu? Passa isso pra vocês que não acontece. E se algum dos seis que tá inscrito, desinscrever desse canal, eu volto aqui outro dia e faço a simpatia de trazer de volta a pessoa amada em três dias. Eu bato o tambor pro senhor também. Ai, nem tem tambor nessa simpatia. Mas eu vou dizer, né, fubá? Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar essa simpatia pra mais gente. Pra espalhar essa magia. Quem já apertou, aperta o sininho também pra ele avisar vocês que tem vídeo novo. De repente bate um tamborzinho que tem vídeo novo lá, vocês veem. E vamos fazer essa simpatia agora, fubá do céu. Primeira coisa que tava escrito lá no site, fubá, é que era pra eu pegar um papel branco virgem que nunca foi usado na vida. Nessa hora eu já entrei em desespero aqui em casa, né? Porque aonde que eu vou achar um papel virgem? Aí eu lembrei desse pacote de papel higiênico que eu comprei semana passada lá no mercado. É branco, é virgem e nunca foi usado. O pacote tá fechado aqui pra vocês verem. Então não tem papel mais virgem que esse, né? Deixa eu abrir. Esse aqui é um papel do mais barato que eu peguei lá no mercado, fubá. É um papel tão bom que ele tem várias funções. Ele limpa a lixa, coça, dá brilho e arranca tudo o toco de pelo que tiver ali ainda. É o mais completo da categoria. E eu comprei dessa marca aqui, Epoá. Lá tinha da marca Mille também. Mas vai saber se aquela Mille da Chiquitita não usava o papel e vendia pra nós, né? Daí já não era virgem mais. Peguei desse mesmo. Não é coisa que seja, nossa, que papel branco, mas, né? É branco. Então, fubá, o que é pra nós fazer? Deixa eu abrir o papel aqui. Com uma caneta vermelha é pra nós escrever? É pior que a caneta vermelha não tem aqui em casa, fubá do céu. Eu revirei a casa atrás de uma caneta vermelha. Não tinha. A única coisa vermelha que tem aqui em casa é a minha cara quando queima e a hora que a turma vem cobrar eu na porta de casa. Então vamos usar essa caneta azul mesmo aqui. Não há de ser nada. Não é por causa de uma cor de caneta que vai dar errado a simpatia, né, fubá? Aqui é pra nós escrever o nome da pessoa que você quer atrair. No caso aqui, o que eu vou escrever? Mais inscritos e os clandestinos também, né? Você que tá assistindo agora de clandestino no canal, se você já estiver sentindo um formigamento no corpo, uma coceira na mão de vontade de apertar um botãozinho de se inscrever, é o sintoma da simpatia, viu? Então, fubá, ó, peguei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Mais inscrito e clandestino. Esse que é o foco da nossa simpatia. Quem já tá inscrito não precisa passar por essa situação. Então, fubá, é pra nós dobrar bem dobradinho, bem miudinho. Cabe até no vão do dente. É o máximo que você puder de pititico. Tá dobradinho aqui, ó. Parece uma casquinha de uma unha. Agora deixa de lado. Agora lá tá inscrito que é pra nós pegar uma vela virgem. Meu Deus do céu, mas isso aqui é tudo virgem, né? Isso aqui é simpatia ou é um casamento na moda antiga? A sorte que eu tenho um pacotinho de vela aqui em casa também fechado, né? Então as velas são virgens, não há quem diga que não é virgem. Gente, pelo amor de Deus, se vocês for fazer essa simpatia, vocês pegam uma vela nova que nunca foi usada, viu? Não me vende de roubar vela no cemitério, porque vai que o dono venha buscar a noite, crente aos pais. Crente aos pais, meu Deus do céu, assombração. Não, é a Samara do Poço. Me respeite, menino, que eu não apareci aqui pra ser chamada de assombração, não. Mas o que você quer, então? Eu vim buscar a minha vela que você roubou no meu túmulo. Meu Deus do céu, mas do que você tá falando? Não faz a egípcia, não, meu querido. Eu tô morta, mas não tô cega. Vamos lá, devolve a minha vela. Meu Deus do céu. Ai, aonde que vai parar esse Brasil? Nem me põe de morta, a gente tem segurança. Vai devolver ou será que eu vou ter que puxar sua perna? Crente aos pais, não, gente. Eu tenho medo de assombração. E se alguma vier aqui em casa de noite buscar a vela, eu caio dura e preta pra trás. Não vai dar nem tempo da assombração assombrar, eu. Então, vamos pegar a vela aqui, deixa eu abrir aqui. O que nós vamos ter que fazer, Fumbá? Preste bem atenção que essa parte é importante. Nós vamos pegar no meio aqui da vela, assim, ó. E vamos cavocar um buraco. Com a faca mesmo, ó. Vai cavocando. O importante é que esse pozinho que vai saindo aqui, ó. Que nós vamos cavocando, vai saindo pozinho, né? Guarda esse pozinho pra não usar depois. Então, deixa eu cavocando aqui. Bem cavocadinho, Fumbá. O bom dessas velas mais baratas é que elas é mole. Então, é mais fácil de tá cavocando, né? Ai, quebrou minha vela, Fumbá do céu. Será que é os clandestinos que tão jogando catiça pra não dar certo? Mas não há de ser nada. Eu pego uma vela nova, eu não vou desistir. Essa daqui eu já guardo pra quando o homem vier cortar a minha luz. Que quem é pobre sempre tem uma vela guardada, alguma gaveta, né? Que a gente nunca se sabe. Vou pegar outra aqui. Não há de ser nada. E vamos cavocar, Fumbá. Cavocar o buraco aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Que ponto que nós cheguemos, né? Fazer simpatia pra atrair inscritos. Ai, G do céu. Acho que é o fim do mundo isso. Mas é a vontade que eu tenho do canal nosso crescer. Por mim, nós já tava enorme. Eu não sei o que acontece. Mas agora essa turma não há de escapar. Como eu falei, isso eu sei que é clandestino que tá assistindo aí. Tá sentindo um repio. É a simpatia, viu? Que há de dar certo. Pronto, Fumbá. Já cavoquei aqui, ó. Ó o tamanho da greta que eu fiz na vela. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele pedacinho de papel que nós tinha escrito o nome dos clandestinos e da turma que não veio ainda pra se inscrever no canal. E nós vamos enfiar dentro desse buraquinho. Ó, tá vendo o papel lá dentro? Com o nome e tudo. E agora, Fumbá, nós vamos pegar o pozinho, ó. Esse é o pozinho que caiu da vela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Nós vamos tampar o buraco da vela aqui, ó. Nós vamos colocar aqui. E a carcana, assim, ó. A carque bem. Põe o pó e a carque. Se o seco é clandestino agora, nesse momento, você se sentiu meio apertado agora. É sinal que a simpatia tá dando certo. Se eu fosse, eu se inscrevia. Aperte bem pra eles não escapar. Porque o raça, de jeito que escapa, é essa turma que não se inscreve. O poe de bem é carcado, vai ficar desse jeito aqui, ó. Ninguém diz. Agora, Fumbá, o que que tava escrito lá? É pra pegar um mel. Isso aqui é um mel de abelhas finíssimas bruxas europeias. Deixa eu abrir aqui. Que só faz mel com flor de cemitério. Ai, querido deus pai. São abelhas que, quando elas tão bravas, elas não pica. Elas jogam a praga. Ai, gente. Será que é pecado falar essas coisas? E é pra jogar, Fumbá, por cima daqui da onde nós fechamos, só um pouquinho de mel. E é pra dar uma doçada no coração dessa turma que tem coração peludo. Que pra eles perceberem que eles têm que vir pro canal. Pera aí que tá caindo mel. Que tá frio, já viu, né? Olha lá, caiu. Olha lá, Fumbá. Se vocês que tão assistindo agora de clandestina sentir um docinho na boca... É que vai dar certo essa simpatia. Ó, Fumbá, joguei o mel aqui, tá vendo? Tá bem docinha a vela já. Agora, é pra nós pegar uma pimenta, Fumbá. Uma pimenta do reino pode ser. E eis falaro que é pra jogar essa pimenta por cima do mel aqui. Toda a extensão do mel. Meu Deus, mas pimenta? Pimenta não é te agradar aos outros. Deve ser pra queimar a língua de quem tá falando que não vai escrever mesmo assim, né? Hoje eu vou tocar um pouco mais de pimenta. Eu quero que pegue fogo ali com essa turma. Se você sentir um ardor na sua língua, já sabe, né? Há de dar certo a simpatia. E agora, Fumbá, é pra pegar essa vela, pôr aqui num lugar que você vai queimar ela e acender a vela. Deixa eu acender aqui com o binga. Ainda bem que não tem que ser binga virgem, né? Porque esse binga aqui eu ganhei dum beldo na porta do bar. E vamos deixar queimando a vela aqui. Ai, meu Deus do céu, caindo? Será que é o zóio de quem é clandestino? E deixar em pé a vela. Vamos deixar a vela queimando aqui. Vai cuidando da vela, né? Enquanto ela vai queimando. Porque vai que pega fogo na sua casa. Você vai pro céu pedir escrito pra São Pedro, querendo os pais. Então, agora, Fumbá, nós vamos deixar queimando aqui. Pra nós ver se funciona essa simpatia. Se chegar bastante escrito nesse mês, é porque a simpatia funciona. E vocês são testemunhas. Isso sem desescrever. Vocês sabem, né? Eu volto aqui fazer a simpatia pra trazer vocês em três dias de volta. Não mexo comigo. Ai, Fumbá. Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, meu Deus do céu. Fumaceiro. Aí apagou. Eu não acredito em um negócio desse. Vai se inscrever no canal, sim. Não tem essa de assoprar, não. Colocar pra queimar aqui. Me respeite, menino. Assombração, não. Aonde que vai parar esse Brasil? Daí, depois de morte. Aonde que vai parar esse Brasil? Me respeite, menino. Eu não... Ai, aonde que vai parar esse Brasil? Será que ninguém depois de... Eu vim buscar a minha vela que você roubou no meu túmulo. Ai, aonde será que vai parar esse Brasil? Será que nem depois... Aonde será que vai... Eu vim buscar a minha... Aonde que vai parar esse Brasil? Será que nem... Eu vim buscar... Vai dev... Vai devolver ou será que eu vou... Aonde que vai parar esse Brasil? Será que nem... Aonde que vai parar esse Brasil? Será que ninguém... Onde que vai parar esse Brasil? Será que nem depois de morta a gente tem Onde vai parar esse Brasil? Se você gostou desse vídeo, fubá Se inscreva aqui no canal Eu espero que você tenha se divertido de verdade Vocês sabem se o negócio de fazer simpatia é tudo brincadeira, né fubá Não que eu não queira que dê certo Vai que dê certo Mas é tudo brincadeira, não mexa com fogo Não fica mexendo com essas coisas, reze pra Deus Se Deus quiser vai aparecer um monte de inscritos aqui Aqui embaixo tem um monte de vídeo pra vocês dar uma olhada Oi, se divirta Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem também Assista um dos dois e traga mais gente, fubá Olha a situação fazendo simpatia aqui Pra fazer o canal crescer, ajude eu, pelo amor de Deus E sorria bastante, fubá Sorria sempre, nem que faça sua simpatia Pra nascer dentro da sua boca, mas sorria Muito obrigado por assistir até aqui Tchau, fubá, até o próximo vídeo Vídeo